Bem-vindo, gente, mais uma vez aqui no meu canal, gente. E como eu sempre digo, já cheguem comentando meus vídeos, compartilhando os meus vídeos. Gente, você que já é inscrito, muitíssimo obrigada por se inscrever aqui no meu canal, de coração. Então, gente, não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom? De deixar aquele like pra mim. Então, é isso, vamos logo lá pro vídeo. Então, gente, hoje eu vou estar levando vocês pra estar conhecendo a loja aqui na linha do Centro de Migalcoto. Gente, Centro de Migalcoto faz parte de Nova Iguaçu e também aqui no Rio de Janeiro. Eu já mostrei Centro de Migalcoto num outro vídeo que eu já fiz, mas hoje eu quero levar vocês na loja na linha, tá? Então, gente, é isso. Curte aí o vídeo comigo, tá? Não deixa de se inscrever nesse canal. Me dá um like aí, tá bom, gente? Me dá essa força aí pra mim, tá? Então, é isso. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, cheguei aqui na loja e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vou estar mostrando pra vocês, tá? Como é que é aqui dentro. Então, vocês fiquem aí, tá bom? Curtem aí o vídeo. E é isso, tá bom, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Até o final do meu vídeo Viu meu vídeo completo Muito obrigada por ter assistido Então gente, é isso Tá bom Fiquem com... Beijinhos e tchau tchau Tchau